Hoje, os mais de 2 mil médicos estrangeiros que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos começaram a chegar nas unidades básicas de saúde de 783 municípios brasileiros. Para chegar aos consultórios e também à população, esses profissionais cumpriram uma série de exigências, como, por exemplo, entrega da documentação, avaliação da fluência na língua portuguesa, além de estudo sobre os problemas de saúde da área definida para atuar. De Brasília, Cleide Lopes.